Música Que ele proteja cada um de vocês É uma noite que vai chegando ao fim Você que está no olho fechado Orando Pedindo a Deus que me proteja Sempre rezo Peço ao Pai quando saio de casa Que me abençoe mais um dia Peço Minha mãe, Nossa Senhora Cubra o seu mato E a cada um que está aqui hoje Música 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 Música